Remanescência, a causa da palavra e o que ela causa. 1937 foi na blusa, hoje vai no visa, ufa, mil trutas sem alvoroço, melancia, doce, uva, tudo sem caroço, palmoço, peito, coxa, sem osso, filé São Peter, bife e não pescoço, ah, avista, colar e trincar, chegar sem arrastar, ficar de boi e relaxar, brindar na seda de linho dos guardaná, até o dolinho se marcar que é guaraná. Eu continuo ouvindo o que de brilhantina e fazendo rimas, só vendo as nuvens por cima, a rua é um palco sem cortina, eu já tive problemas com condução, agora com gasolina, a cada traça um parto, nasceu nos camarim e vivou nos palcos, são play baixo, mas sonho alto, quietinho e com som nas pistas, chegou solando nos seus radins, que até os MP3 risca, de isqueiro faz cabana, sem bagana, com menos melodramas, não pangua, sabota e chupaque a cada miligrama, pra fazer rap até nos hologramas, é, cês tão vindo patatilho, ouvindo pumassaré, qual que é, qual que foi, entonativa, uma fuquebé, pô, não arruma o leque, é o alafim que tira versos do black, certo? Nem vem em mim que eu tô solto, nossa, tá louco, põe no beat de novo, eu tô escrevendo pro povo, movimento e te movo, tem swing, não é pouco, comemoro minha vitória, não derrota dos outros, então queimo o rook, defesa e truque, até quem me odeia, seu comento curte, não indica, não compartilha, mas estuda, porque sabe que o Rafon que esquenta as pistas, fornecimento na quebrada, na rádio de chapéu é mais seguido que a lei de gaga, lei quem paga, aqui o governo caga, o povo paga, passa na catraca e sai na maca, me atrapalha, é greve de metrô na barra, ó, quer fazer greve, libera a catraca, E Rafon, eu falo mesmo que eu não devo nada, porque a tarifa lesa o povo e o sindicato abraça, PS, L, E, S, P, S, T, U, os comunistas daqui não andam de MTU, alguém tem que pensar pro povo, né, Karl Marx, isso é revolução estourar, cês vão de táxi, sou da ZE, ó, cê tá ligado, rap de maluqueiro furgado e swingado, na linha cinza eu faço traço, na estação de Osasco, passeio que é de carne, os MCs são de aço. Legenda por Sônia Ruberti